Bom, essa questão foi da Embasa no ano 2015 para o cargo de assistente. Eles cobram o seguinte, quantas características de internet e da intranet selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta? A única que esteja tecnicamente correta, beleza? Normalmente quando ele fala essa parte de única, ele pode confundir nossa cabeça. Como assim pode confundir nossa cabeça? Ele pode colocar, por exemplo, uma questão que seja 25% correta, uma questão que esteja 50% correta e vai ter uma questão que vai estar totalmente errada ou vai estar parecida com a correta e vai ter aquela que é 100% correta. Então, lembrando que como eu citei anteriormente, a interpretação de texto é essencial nesse tipo de questão. Então vamos analisar o seguinte, tanto a internet como a intranet são redes de computadores. Opa, corretíssimo! Tanto a intranet quanto a internet são redes de computadores que não utilizam o protocolo TCP e IP. Opa! Já encontrei um erro. Por que que eu encontrei um erro? Todo e qualquer dispositivo, todo e qualquer software que trabalha utilizando a rede de computadores tem que seguir uma norma. E como que se chama essa norma? Protocolo TCP e IP. Então aqui está errado. Beleza? Vamos para a próxima assertiva. Somente a intranet é uma rede de computadores baseada no protocolo TCP e IP. Preste atenção, gente. Qualquer, qualquer rede, qualquer dispositivo que se conecta a uma rede de computadores é preciso e necessário que se adeque às leis. Quer um exemplo bem prático para vocês conseguirem compreender bem isso aqui, para massificar? Porque a EBFC cobra muito isso, tá? Cobra muito a parte de intranet e internet. E ele sempre focaliza na parte de protocolos. Imagine só, nós temos a lei no Brasil. Vamos pegar a Constituição Federal, a CF, certo? Independente de onde eu esteja, da idade que eu tenha, da raça que eu tenha, da opinião sexual que eu tenha, né? Eu preciso seguir as leis, correto? É a mesma coisa. Qualquer tipo de rede, qualquer tipo de equipamento que conecte a uma rede tem que seguir as normas do protocolo TCP e IP. Então, aqui, você já também já pode eliminar a alternativa B. Beleza? Vamos para a próxima. Somente a internet é uma rede de computadores baseada no protocolo TCP e IP. É a mesma coisa que aqui, só inverteu, né? Aqui falou que era intranet, aqui falou que é internet. Independente se é internet, intranet, extranet, se é rede One, LAN, One, se é um computador, notebook, tudo tem que seguir os protocolos TCP e IP, tá bom? Então, pode eliminar também. E, claro, que sobrou a última, né? Você poderia responder ela automaticamente, mas vamos entender se está corretíssima, né? Tanto a internet como a intranet são redes de computadores. Ótimo. Baseadas no protocolo TCP e IP. Corretíssima. Alternativa D. Então, temos aí mais um gabarito, né? Vamos para a próxima questão. Novamente, não embasa, só que dessa vez para o cargo de analista. bom, vamos para a pergunta. Quanto as características da internet e da intranet, analisa as afirmativas abaixo, dê os valores verdadeiro ou falso, né? E assinale a alternativa que apresente a sequência correta de cima para baixo, né? Vamos lá novamente colocando verdadeiro ou falso, né? A intranet é um espaço restrito. É assim. A determinado público utilizado para compartilhamento de informações restritas, geralmente é utilizado em servidores locais instalados na empresa. Corretamente, né? Lembra, intranet, algo restrito. Internet, né? Algo aberto. Então, verdadeiro. Vamos para a próxima. A internet é um conglomerado de redes locais espalhadas pelo mundo, o que torna possível e interligação entre os computadores utilizando o protocolo de internet. Verdadeiro também. Se você pegar a definição correta, né? A definição correta de internet, o que é, gente? Um conjunto de redes interligadas. Por isso que eu posso alcançar uma grande área, né? Normalmente, área mundialmente, né? Não só de estados, municípios, países e continentes. Então, é algo mundial. Beleza? Então, as duas assertivas estão corretas e o gabarito é a A, né? Tá aqui o nosso gabarito correto, alternativa A. Vamos para a próxima. Essa aqui é um pouquinho complicada, mas precisamos ter, ficar atento, né? Eu sei que a parte de protocolos pode complicar, mas nós precisamos saber os protocolos mais básicos, né? E esses protocolos fazem parte da internet e da intranet. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, tanto a intranet quanto a extranet. Professor, o que é extranet? Tá? O que é extranet? A extranet, gente, nada mais é do que você ter uma internet espalhada pelo mundo. Imagine só, né? A Seduc, ela possui várias escolas, né? E essas escolas, por exemplo, ela precisa ter um acesso de algum sistema que a Seduc utiliza, por exemplo. E ela não tá no mesmo prédio da Seduc, né? Vamos dizer, ela é um centro de política administrativa. Então, eu preciso que essas informações estejam conectadas. Então, como que eu consigo conectar? Simples. Eu vou fazer uma extranet. O que é uma extranet? É uma intranet interligada em locais diferentes através da internet. Ah, então quer dizer que a extranet todo mundo tem acesso? Não. Somente as pessoas que têm acesso. Então, é uma intranet que eu posso espalhar pelo mundo. Beleza? Então, vamos continuar o conceito, né? São sistemas de redes construídos, sou modelo da internet. Usando os mesmos recursos como protocolo... Peraí. Ele tá perguntando o seguinte, a intranet, a extranet e a internet, eles utilizam umas regras. E que regras que são essas, né? Lembra que eu falei da sociedade? A sociedade segue a Constituição Federal, né? E a intranet é um tipo de rede? Sim. A internet é um tipo de rede? Sim. Então, que tipo de protocolo... Na verdade, eu já falei a resposta, né? Que tipo de regras eles seguem? Os protocolos TCP e IP. Então, ele tá falando que os protocolos TCP e IP são seguidos por ela, né? E vamos continuar. Para fazer a conexão entre computadores, né? E ele fala, parará, piriri. Para mostrar conteúdos e serviços de rede, eu preciso de um protocolo, certo? Na verdade, aqui, se você analisar bem, bem mesmo, eu já poderia encontrar a resposta correta. Por eliminação. Porque só tem uma, que é TCP e IP, né? Mas vamos à análise, né? Se eu quero, por exemplo, utilizar os serviços, eu quero abrir uma página, eu quero ter acesso ao conteúdo, só tem um protocolo que permite isso, que é o HTTP. Poderia estar também aqui o HTTPS, né? Qual que é a diferença entre HTTP e HTTPS? O HTTP é de forma geral e o HTTPS é de forma segura. Então, HTTP, para mostrar conteúdos e serviços da rede. E aí fala, para serviços de e-mail. Para serviços de e-mail, nós temos três tipos de protocolo. Nós temos o SMTP, que é para envio. Nós temos o POP e o IMAP para recebimento. Então, você pode perceber que o SMTP está aqui. Aqui ele não falou se era para enviar ou se era para receber, então está adequado. E ele fala, para transferência de arquivos. Para transferência de arquivos, nós temos o protocolo FTP. Protocol Transfer File, que significa protocolo de transferência de arquivos. E está aqui o nosso gabarito. Alternativa A. Eu sei que pode parecer algo muito técnico, mas com uma questão, com uma assertiva, você responderia tudo isso. Basta você lembrar disso. A IBFC cobra muito essa parte de protocolo, de regras. Então, sempre que ele falar, a intranet, a internet, segue que tipo de protocolo? TCPIP. Ah, protocolo TCPIP é um protocolo só? Não. São um conjunto de regras. Então, quer dizer que o SMTP é uma regra? Exatamente, para envio de e-mail. O POP é um tipo de protocolo? Sim, para recebimento de e-mail. IMAP, recebimento de e-mail. FTP, para transferência de arquivos. Aí nós temos que lembrar também uma coisa interessante. Up e Down. Upload, subir arquivo, download e descer arquivo. Os dois estão vinculados ao FTP. Então, questão que parece difícil, mas se você ler e interpretar, vai ficar tudo mais fácil. Essa questãozinha aqui, você consegue eliminar umas 100 pessoas. Porque essa questão aqui, somente quem estudou, quem se dedicou, vai conseguir responder de forma bem tranquila essa questão. Então, gabarito, alternativa A. Vamos para a próxima, dessa vez foi da Prefeitura de Jandira, em São Paulo, no ano de 2016, para o cargo de técnico. Bom, gente, vamos lá. Quanto aos conceitos e modos de utilização de ferramentas e procedimentos de internet, intranet e correio eletrônico. Analise as afirmativas abaixo, dê os valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa correta. Sempre ele coloca de cima para baixo. Então, vamos lá. No Microsoft Outlook, professor, não sei o que é Microsoft Outlook. Lembre-se, existem duas formas de você conectar um e-mail. Ou você utiliza o Webmail. Ah, o que é o Webmail? Preciso de um navegador, digitar o servidor do e-mail onde está hospedado. E aí vai aparecer a tela de login e eu faço. Ou eu posso ter um cliente de e-mail. E o que é um cliente de e-mail? É um aplicativo instalado dentro do meu computador. A IBFC pode cobrar dois. O Microsoft Outlook ou o Mozilla Thunderbird. Tá bom? Então, ele é um gerenciador de correio eletrônico, sim. E ele fala o seguinte. É possível anexar e encaminhar qualquer tipo de arquivo pela internet? Opa! Aí que vem um X da questão. Eu tenho internet? Tenho. Eu posso transferir qualquer arquivo? Pode. Só que se eu estou utilizando o gerenciador de e-mail, não é todo o arquivo que eu consigo enviar e anexar. Por quê? Porque existem alguns arquivos que são chamados de EXE. Professor, não sei o que é isso. Os arquivos que têm a extensão .exe significa executável. E a Microsoft, na verdade, não só a Microsoft, mas a empresa Mozilla também, por questões de segurança, eles bloqueiam esse tipo de executável, esse tipo de arquivo. Por quê? Porque dentro dele pode ter um vírus. E aí, se você clica nele, automaticamente ele vai entrar para a sua máquina. Então, por questões de segurança, arquivos .exe não são permitidos em correio eletrônico. Beleza? Então, falso. Então, se falar que todo e qualquer arquivo consegue ser enviado pelo gerenciador de e-mail, é falso. Não só pelo gerenciador de e-mail, tá bom, gente? Pelo web e-mail também ele não aceita. Ah, eu quero mandar um executável via Gmail, por exemplo, pela navegação web. Não vai ser permitido também, tá bom? Vamos para o próximo. A intranet é somente o nome dado aos provedores de internet. Pelo amor de Deus, gente. Internet é um tipo de rede, intranet é outro tipo de rede. Não tem nada a ver o que ele acabou de colocar aqui, né? Um não contempla o outro. Um, cada um tem um objetivo diferente. Então, logicamente que essa assertiva está falsa, né? E nós temos qual o gabarito? Alternativa D, né? Então, mais uma questão tranquila aí. Essa aqui poderia dar problema por causa do Microsoft Outlook. Porque a gente tem a noção da parte da internet, né? A internet eu posso fazer tudo. Pode, mas você está utilizando o gerenciador de e-mail. E o gerenciador de e-mail tem algumas regras, tá bom? Então, fiquem atentos com isso, tá bom? Então, vamos para mais um protocolo. Mais uma questãozinha que envolve a parte de protocolo, né? E o conceito de internet. Bom, essa questão foi da empresa de serviços hospitalares, né? A IBFC, como sabemos, foi a banca realizadora, em 2006, para o cargo de técnico. Eles cobram o seguinte. Para poder acessar sites preferidos, né? Sem ter que se preocupar com rastros deixados. Rastros? O que é rastros mesmo na internet? É histórico? A parte dos campos de pesquisa, né? Os caches, né? Na máquina que está sendo utilizada, por questões de segurança, deve-se utilizar o recurso de browser. Browser não sei o que é, professor. Browser nada mais é do que navegadores. Atuais chamados tecnicamente de certificado digital. Gente, certificado digital é uma técnica de segurança. Não tem nada a ver com abrir de forma segura, né? Então, não tem nada a ver, né? Certificado digital é como se fosse o seguinte. Eu vou estabelecer, né? Até para você entender o que seria o certificado digital. Eu vou estabelecer uma transação eletrônica, certo? Eu preciso ter um certificado digital. O que é o certificado digital? É como se fosse um selo falando que aquela pessoa tem o quê? Credibilidade. Que aquela mesma pessoa é a mesma que está tratando com você, né? É como se fosse o seguinte. Você vem no teu carro, né? Você não tem que fazer o reconhecimento no cartório? Ah, eu tenho que fazer o reconhecimento no cartório. O que é esse reconhecimento? A gente chama de dar legitimidade e fé. É falar que eu sou o professor João e você é o aluno, certo? Então, eu tenho uma credibilidade. Qual é a credibilidade quando eu faço transação eletrônica? O certificado digital, tá bom? HTML7. Professor, eu nem sei o que é isso. HTML é a linguagem que os navegadores entendem. Mas eu estou perguntando se é a linguagem que os navegadores entendem. Não. Eu estou querendo o quê? Navegar e não deixar rastros. Então, você pode eliminar. HTPS. Vimos da questão anterior. Ele é um protocolo que permite navegar na internet de forma segura. E aquilo que está falando que quer navegar na internet? Não. Ele quer esconder os rastros. Então, você pode eliminar. CSS. Professor, nem sei o que é isso. CSS é um tipo de arquivo que permite realizar configurações, né? Configurações de programação. Então, você pode eliminar também. E vimos na aula de navegadores que só tem uma forma de você navegar e não deixar rastros, né? Vimos também que, principalmente, quando você utiliza a parte de e-commerce e internet bank, que é a navegação privada ou anônima. Está aqui o nosso gabarito. Então, se ele perguntar, eu não quero deixar histórico, eu não quero deixar pesquisa, eu não quero deixar os meus cookies, eu tenho que navegar de forma privada ou anônima. Então, está aqui o nosso gabarito. Alternativa E. Vamos para a próxima, né? Dessa vez, fui da Câmara Municipal de Araraquara, de São Paulo, para o cargo de assistente. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, né, gente? Bom, vamos analisar o que ele está cobrando. No Microsoft Outlook, ao ser encaminhado o e-mail, recebe-se a mensagem Caixa de correio não encontrada ou caixa de correio inválida. O melhor procedimento a ser realizado será... Então, aqui a gente já mudou a parte de internet e intranet, agora a gente entrou na parte de correio eletrônico. Então, ele mandou a mensagem e retornou a mensagem para ele, que caixa de correio não foi encontrada ou caixa de correio inválida. Normalmente, o cara deve ter digitado o quê? O e-mail errado, ou o servidor de e-mail errado, né? Então, vamos analisar melhor a alternativa que se encaixa nesse quesito. Mandar de novo o e-mail, alterando o status. Gente, pelo amor de Deus, para que você vai alterar o status do Microsoft Outlook para reenvio automático? Nada a ver se o cara digitou errado, ele vai ter que digitar corretamente. Então, elimina-se isso, né? Avisar o destinatário que a sua caixa de correio está lotada ou com problemas técnicos. Pelo amor de Deus, gente, se fosse a parte de que a caixa do correio estaria lotada, ele não retornaria essa mensagem que não foi encontrada. Como que você pode enviar um e-mail que não existe e ele retornar para você que a sua caixa de e-mail está lotada, existe um negócio desse? Ah, eu vou mandar o produto para o professor João Kleber no endereço tal, só que o endereço não existe, você vai deixar o produto lá? Então, não existe essa questão. Desconsidere essa também, tá bom? Provavelmente o servidor de correio eletrônico encontra-se a energia elétrica. Pelo amor de Deus, gente. Quando eu envio um e-mail, certo? Vamos supor, se você está utilizando o cliente de e-mail, você nem precisa de ter acesso à internet. Vocês se lembram? Porque ele fica na caixa de saída. Voltou à internet, ele vai fazer a sincronização. Então, o servidor de e-mail está fora do ar. Ele não vai receber mais nada? Quando voltar a energia, ele faz a sincronização e todos os e-mails enviados naquele determinado tempo que ele ficou sem energia, vai cair na caixa de entrada do respectivo destinatário. Então, você pode eliminar essa também. E automaticamente, nós temos o gabarito, mas vamos entender se está correto, seguindo os conceitos todos apresentados. Verificar se há erros de grafia. Com certeza tem erros de grafia, porque falou que não encontrou. No endereço de e-mail do destinatário, corrigir e reencaminhar. Está aqui, alternativa 100% correta. O cara digitou errado, ou o nome, ou o servidor de e-mail, não vai chegar mesmo. Então, gabarito alternativa D. Vamos para a mais próxima aí. Novamente, da Câmara Municipal de Araraquara. E aqui ele pergunta sobre a parte de correio eletrônico, mas ele engoleva um pouquinho da parte de segurança. Então, temos que ficar atentos aí, que ele pode cobrar isso também. Bom, o termo técnico em inglês, que se refere a e-mails não solicitados. Então, vamos lá. Ele está perguntando o seguinte. Você recebe um monte de e-mail que você não pediu. É isso que ele está falando. E-mails não solicitados. Que geralmente são enviados para um grande número de pessoas com o intuito geralmente comercial. É denominado de zumbi? Pelo amor de Deus. Zumbi, na verdade, tem alguns computadores que são transformados em zumbis, mas não é zumbi. O worm é um tipo de praga digital. É um verme. Também não é. O ikipiru, que é um outro sistema que não tem nada a ver com parte comercial. Ele é um spam. Então, toda vez que perguntam, falam o seguinte. Você está recebendo um e-mail que não solicitou. Normalmente, com o intuito comercial, isso é um spam. Tanto é que existem ferramentas hoje chamadas de anti-spam, que ele poderia ter perguntado também. Qual que é a ferramenta que permite bloquear e-mails não desejados ou e-mails não solicitados? Anti-spam. Então, está aqui o nosso gabarito. Beleza? Alternativa C. Vamos para a próxima. Essa vez, o órgão foi o MGC, no ano de 2016, para o cargo de técnico. E eles cobram o seguinte. No Microsoft Outlook 2010, possui várias pastas locais. Tais como caixa de entrada. Ah, eu não sei o que é caixa de entrada. Tudo que você recebe os e-mails. Caixa de saída. É, por exemplo, você enviou, está sem internet. Ele fica lá na caixa de saída. Voltou na internet, fez a sincronização, ele vai para enviados. E tem a parte de rascunhos. Por padrão, as mensagens que estão na pasta de rascunhos são... Gente, qual que é a ideia de um rascunho? Não é um esboço? É um esboço. Então, é algo final? Não, não é algo final. Eu estou ainda em edição. Então, partindo disso, você tem que colocar na alternativa. Beleza? Então, vamos identificar qual que é a alternativa correta. As que foram recebidas... Espera aí. Se está em edição, eu já enviei, gente. Claro que não. Então, você já pode eliminar. Porque se está em edição, eu não enviei. Ou o seu chefe lá na Seduc, quando vocês passarem, vai falar o seguinte. Eu quero que você monte um relatório para mim para entregar para o superintendente. E aí você fala assim. Está aqui o rascunho. Entrega para o superintendente. Você vai entregar o rascunho para o superintendente? Não. Você vai pegar esse rascunho aí, editar ele, finalizar. Aí sim, depois que finalizou, que você vai enviar corretamente. Então, ele não foi enviado ainda. Então, ele não pode ser recebido. As que foram enviadas, mas descartadas. Acabei de falar. Se é rascunho, não é algo oficial ainda. Não foi enviado. Então, elimina-se também. As que foram criadas, mas ainda não enviadas. Eu criei o documento, eu criei o rascunho, eu estou redigindo ainda. Mas ele está pronto? Não. Então, até então, essa é a alternativa que mais se encaixa. Mas vamos analisar as outras. As que foram recebidas. Puxa vida. Acabei de falar que eu estou redigindo. Como é que eu vou receber? Então, elimina-se essa e está aqui o nosso gabarito. O gabarito é a C. Lembrando. Você pode confundir a parte de caixa de saída. Lembra, caixa de entrada é tudo que você recebe de e-mail. Caixa de saída. Por algum momento, você está sem internet, você está sem conexão, ele fica lá. Eu mandei solicitar o envio de e-mail. Só que não tem internet, como é que você vai receber e-mail? A internet voltou. Ele sai da caixa de saída e vai para itens enviados. Itens enviados é porque significa o quê? Que já foi encaminhado e recebido. Rascunho é tudo que você começou a criar o e-mail e você está redigindo ele. Mas você não enviou. Então, temos que ficar atento com isso. Tá bom? Então, mais uma questãozinha bacana da IBFC. E agora a gente vai abordar sobre a parte de backup. Tá, gente? Que é uma coisa que eles cobram também. Essa banca cobra bastante. Principalmente, gente, porque o que vocês precisam ter em foco? Nós temos que fazer que nem a OLX. Não estou fazendo propaganda, não. Por que a OLX desapega do valor de hardware e se apega no valor de software? No valor da informação. Por exemplo, se eu perder o meu notebook agora que está transmitindo a nossa aula, eu vou ficar triste? Claro que eu vou ficar triste. Mas eu vou ficar mais triste ainda se eu perder todas as informações que estão contidas nele. Agora, eu sei que as informações que estão contidas nele estão guardadas. Mas por que estão guardadas? Porque eu realizei um backup. E o que é um backup? Você sempre tem que ter em mente que backup é cópia de segurança. Então, lembre-se, você tem que fazer backup dos seus arquivos importantes, sim. E não adianta fazer só no seu computador, porque se roubar o seu computador, você perde tudo. Você tem que fazer backup aonde? Num CD, num DVD. Ah, mas meu arquivo não cabe no CD, num DVD. Compre um pendrive, não cabe. Compre um HD externo e assim por diante. Hoje nós temos também a parte de cloud computer. Ah, eu não sei o que é isso. Computação em nuvem, na qual você pode utilizar vários serviços. Tá bom? Então, temos que ficar atentos e vamos entender o que acontece aqui na pergunta da IBFC. Quanto às práticas recomendadas de backup ou cópias de segurança? Selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta. Então, vamos lá. Ele está perguntando a que mais está correta. Bom, alternativa A. Uma boa prática recomendada de backup é realizar semestralmente a cópia de e-mails. Gente, presta atenção em uma coisa muito interessante. Quem define quando e como você vai fazer backup é você. Por que é você? Se você é um usuário que não gera tanto arquivo, precisa ficar fazendo backup todo mês? A cada três meses? Semestral? Não sei. Você que vai decidir. E seis meses é algo muito longo, gente. Em seis meses, muita coisa pode acontecer. O ideal é que você faça backup aí no mínimo mensalmente. Mas se eu sou um usuário que gera muito arquivo, semanalmente. Se eu gero muito arquivo mesmo, diário. Então, semestralmente é algo muito... Um espaço muito grande. Então, você, queira ou não, você deixa eliminado essa por hora. Tá bom? Fazer periodicamente backup completo. Opa, está correto. Mas completo de quem? Do sistema operacional, gente. Pelo amor de Deus, você faz backup de arquivos importantes. O sistema operacional deu problema? Você vai lá e instala ele de novo e está tudo certo. E ainda ele fala do aplicativo Office. Pelo amor de Deus. Agora, se ele fala dos arquivos do Office, tudo bem. Dos arquivos gerados pelo Office. Agora, essa aqui você pode eliminar com certeza. Tá? Atualmente, não existe a necessidade de ficar executando tentativas de restauração de arquivos. Pelo amor de Deus, gente. Como que não existe a necessidade? Você vai e perde o seu arquivo. Você vai ficar sem o seu arquivo? Vai ficar feliz? Claro que não. Tem sim a necessidade e muito de... Diga-se de passagem. Então, pode eliminar. E automaticamente sobrou a D. Mas vamos verificar por que ela está correta, né? Guardar pelo menos uma cópia em outro local distinto em ambiente seguro. Tá aqui a alternativa. Eu não falei a frequência, mas eu falei sobre o intuito do backup. Lembra o que eu falei? Eu não posso fazer backup somente do meu computador. Porque se eu perder meu computador, logicamente eu perco os arquivos. Né? Eu preciso fazer o quê? No CD, no DVD, no HD externo, nenhuma outra máquina que esteja fora desse ambiente no local? Seguro. Então, gabarito alternativa D. Tá? Mais uma questãozinha bem interessante para nós aí. Né? Opa! Vamos para mais uma questão, né? Mais uma da parte de dados, de segurança, né? Ele fala o seguinte, né? Dessa vez foi da Companhia de Limpeza e Urbanismo do Rio de Janeiro. A IBFCC foi a banca do ano 2016 para o cargo de engenheiro. Quanto às rotinas de proteção e segurança, uma das preocupações básicas é a perda de dados. A rotina que pode armazenar esse problema é A. Então, ele está falando o seguinte, para que eu não perca os meus dados, o que eu preciso fazer? E a gente sabe, para perder o dado, você precisa ter uma cópia de segurança. E o que é uma cópia de segurança? Backup. Bom, encriptação de dados. Professor, o que é isso? Encriptação de dados é nada mais do que você colocar uma senha, codificar, porque o cara, por exemplo, tem que colocar uma senha para ter acesso àquele conteúdo. Mas você perdeu o arquivo, você vai ter esse backup de novo? Não. Então, você pode eliminar. Compactação de dados. O que é compactar? Você diminuiu o arquivo. Mas e se você perder esse arquivo? Você não vai ter mais esse dado. Então, elimina-se também. Rotina de backup. Tá aqui. O nosso gabarito. Beleza? Rotina de backup. E a outra, pelo amor de Deus, rotina de mudança de protocolo. Gente, protocolo é uma lei. Você não muda uma lei. Então, elimina-se também. Então, essa é uma questão tranquila de se responder. O gabarito alternativa C. Mais uma questão de dados. Percebam que eles cobram muito a questão de dados. Por quê? Eles têm a ideia que hoje a maior informação, o maior ativo de uma empresa é a informação. Uma das rotinas de proteção e segurança mais importantes da informática é a rotina de backup. Fizemos a sucessão anteriormente. Identifica a alternativa que apresenta dois tipos básicos de backup. Nós tivemos uma aula de backup e a gente sabe que nós temos os tipos principais. Quais são os tipos de backup que nós temos hoje? Backup normal, chamado também de completo. Nós temos o backup incremental que faz a diferença. Que ele vai só salvando os arquivos alterados ou criados no dia. Nós temos o backup diferencial que vai fazendo a alteração dos backups que aconteceu no dia e no dia anterior. E nós temos o backup de cópia que ele vai fazer uma interligação entre o backup incremental e o backup completo. Nós temos o backup diário. Então nós temos esses tipos de backup que a gente precisa saber. E aí você vai analisar se ele está cobrando. E quais são os três principais que existem? Os três principais você tem que decorar. Eu sei que são vários tipos, mas o primeiro backup que você fez é o completo, também chamado de normal. O segundo, ou você faz o diferencial ou você faz o incremental. Então esses três você precisa decorar. Então vamos analisar. Procedimental existe? Não existe procedimental, muito menos referencial. Então você pode eliminar. Incremental e diferencial. Opa! Achei o gabarito, mas vamos para o próximo. Procedimental existe? Não. Não pode eliminar. E referencial também não existe. Então sabemos que é incremental e diferencial. Ele poderia colocar também que normal e incremental ou normal e diferencial também estaria correto. Então, mais uma questãozinha aí. Alternativa B. E agora nós iremos abordar o pacote Office. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, gente. Bom, o que ele cobra quanto o pacote Office? Já falei para vocês que ele cobra estrutura. Para muitos que têm pavor de parte de atalhos, têm pavor sobre a parte de ícones que ele pode cobrar, fique tranquilo que ele não cobra. Então vamos verificar o que ele está cobrando. Essa questão foi da Embasa, né? Para o cargo de assistente, ele cobra o seguinte. Os respectivos aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentação pertencentes à suíte do escritório BR Office são. Outra coisa importante, ele pode chamar de BR Office. E ele pode chamar também de Library Office. Os dois estão corretos. Outra coisa que eu havia me esquecido e na aula de backup eu falei. Gente, backup dessa forma... Opa, está assinando português. Backup dessa forma está correto. E backup dessa forma também está correto. Por quê? Porque dessa forma está na língua inglesa. E dessa forma está na língua portuguesa. Então se ele cobrar essas duas terminologias, está correto. Se ele cobrar essas duas terminologias, também está correto. Beleza? Então, fiquem atentos aí que isso faz total diferença. Tá? Então ele está perguntando o seguinte. Quais são os aplicativos que são utilizados no BR Office. E aí, por eliminação, você consegue responder essa questão. Porque o Word, ele pertence ao BR Office? Não. O Word, ele pertence a Microsoft. Então você já pode eliminar a alternativa A. O Word está contando em alguma outra alternativa? Está contando na alternativa D. Ah, vamos para o próximo. O Witer. Ah, professor, não sei o que é o Witer. O Witer é o editor do texto do BR Office. Excel. Opa, o Excel eu sei que ele não pertence ao BR Office. Ele pertence à Microsoft. Então você já pode eliminar também. Então já sobrou o quê? Ah, o gabarito teu. Então mesmo que você desconheça o pacote BR Office, daria para você responder tranquilamente. Tá? Então vamos fazer uma tabelinha muito interessante. Nós temos o Word, nós temos o Excel, nós temos o PowerPoint. De um lado, esses pacotes pertencem a Microsoft. E do lado, nós temos o Witer, que é um editor de texto. Nós temos o Calc, que é um editor de planilhas eletrônicas. E nós temos o Impress, que é um editor de apresentação de slides. Tá? Então temos que ficar atentos. E aqui, respondemos tranquilamente, mesmo que você tenha dificuldade, por eliminação, daria para responder. Essa é uma questão que você não pode errar. Tá? E aí, a gente tem que ficar atento. E aí, a gente tem que ficar atento.